A minha esposa costuma dizer-me Não sei o que andas a fazer na chácara que passas lá o tempo e não semeias nada. Sei que ela, em parte, tem razão. Eu passo lá muito tempo a realizar as minhas experiências eólicas, é verdade. Mas quanto a não semear nada, não é totalmente verdade porque eu vou lançando as sementes da aprendizagem, ou seja, vou fazendo experiências constantes e aprendendo alguma coisa. Vou partilhando esse conhecimento adquirido e, de resto, eu tenho outros locais onde faço as minhas sementeiras e plantações, só que não vale a pena fazer vídeos sobre isso porque neste canal poucos se interessam por esse trabalho. Durante esta semana andei a fazer experiências com um dos meus geradores eólicos tentando descobrir qual será o melhor tipo de turbina para que ele funcione com ventos mais fracos. Se uma turbina de 3 pás aerodinâmicas ou uma turbina multipás, neste caso, uma turbina com 12 pás, tipo aquelas turbinas usadas para a elevação de água. Como já viram em outros vídeos, é muito fácil fazer a troca de turbinas nesta torre e agora resolvi colocar de novo aqui esta turbina para ver se ela consegue superar o desempenho da turbina de 3 pás. A semana começou com o tempo magnífico, com muito sol e vento moderado, mas, como irão ver, foi sol de pouca dura. Como este gerador funciona com rotações muito reduzidas, também troquei a polia que transmite as rotações para o gerador por outra de diâmetro mais reduzido. Ou seja, a anterior que era maior multiplicava uma volta da turbina por 6 voltas no gerador. Esta multiplica por apenas 3 voltas e meia. Mesmo assim, como podem ver, rodando com pouco vento, os 5 faróis de leds acendem sem problemas. Não tive tempo para fazer outro tipo de avaliações com ventos fracos, porque começou a aproximar-se uma violenta tempestade, como verão a seguir, e, desse modo, pude fazer outras avaliações como seja o comportamento desta turbina em presença de ventos fortes e comparar também o comportamento da outra turbina que tenho instalada em cima de uma casinha de pedra que é de 3 pás. E aqui está a tempestade a começar. Como podem verificar, as duas turbinas estão paradas ou a rodar muito devagar porque os sistemas de segurança atuaram. Ou seja, os orientadores de vento colocaram as pás em posição lateral para que as rodas não sofram tanto com o impacto do vento forte. Apesar de tudo, a turbina de 12 pás consegue, mesmo assim, em posição lateral, atingir bastante velocidade e fazer rodar o gerador. Mas, vejamos agora como os orientadores de ambas as turbinas atuam para fazer a colocação da turbina em posição lateral. O sistema atua como um travão sem travar nada porque deixa a turbina solta só que livrando a parte frontal da turbina do impacto do vento. Se a turbina bloqueasse, provavelmente seria destruída em pouco tempo. Se continuarem a assistir o vídeo, verão a seguir como esta turbina foi impactada por uma violenta rajada que, quase de certeza, teria destruído a máquina se ela não estivesse instalada da forma segura como está. Vejam que a turbina agora parece estar parada, mas não. Está a rodar a grande velocidade, só que a câmera não consegue mostrar isso. está prestes a superar a grande rajada de vento. E o que aconteceu? Terá atingido, talvez, mais de 120 km hora. Para terminar, vejam a serenidade com que a turbina trespasa enfrenta o vento forte e faz atuar o sistema de paragem com uma sincronia tal que mais parece comandado por um sistema elétrico e não por uma simples mola como é. o que aconteceu? E aí o que aconteceu? Obrigado.